Ai, Sofia, exatamente, é bem isso. Boa tarde para todos, boa tarde para quem está chegando agora. Sejam todos bem-vindos. Eric e Davi, cadê o Eric e Davi ali? Mas olha só, só mostrando a mãozinha ali, né? Ah, meninos. Vamos lá então, atividade suplementar, capítulo 4, página 23. Capítulo 4, página 23 da atividade suplementar. É aula programada da semana passada. Quando vocês estiverem com o livro aberto ali, só me deem um ok para nós começarmos. Isso. Pronto? Isso. Aula programada da semana passada do capítulo 4 da atividade suplementar. Eu vou compartilhar agora com vocês para nós começarmos a correção. Esse aqui. Ali nós, o tema do capítulo 4, a cidade sobre duas rodas, fala sobre a mobilidade urbana, né? Que consiste na forma e nos meios utilizados pela população para se deslocar dentro do espaço urbano. Então, ali em razão disso, o índice populacional em algumas cidades brasileiras, a mobilidade urbana tornou-se um enorme desafio. Nós sabemos que nas maiores cidades que nós temos aqui no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, são uma das cidades que eles já estão fazendo, melhorando a cidade para que as pessoas possam estar utilizando a bicicleta como meio de transporte, não é? Então, se vocês observarem, eu acredito que vocês tenham lido o texto. Ali ele fala que a bicicleta, além de ser sustentável, também é saudável para o nosso organismo, né? Para o nosso corpo. Então, ali no Brasil, já são tomadas novas iniciativas de tecnologia voltadas aos ciclistas, né? Que já são bem avançadas e acessíveis em algumas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Fortaleza. Então, são exemplos, né? Que destacam, assim, nesses projetos nessa área do ciclismo. Então, ali, como tornar viável o uso de bicicletas nas cidades brasileiras? Veja projetos que dão certo. Então, ali, por que que muitas pessoas, elas têm adotado a bicicleta como meio de transporte? Antigamente, achava-se que, nesses grandes centros, ir de carro seria mais rápido. Só que hoje, com o grande fluxo de carros que temos nos grandes centros, ir de carro acaba sendo mais demorado. Por quê? Você fica parado em engarrafamentos e sempre acontece isso, todos os dias, nos horários de pico. Nós sabemos que aqui na nossa cidade também já há, não tanto quanto esses grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro. Mas, também já é difícil para nós aqui, nos horários de manhã, na hora que você está indo para a escola, na hora do almoço e no final de tarde. Já se torna bastante difícil. Mas, segundo uma pesquisa, perfil do ciclista brasileiro, realizado pela ONG Transporte Ativo, 42,9% já da população considera rapidez e praticidade. E, depois, vem saúde com 24,2% e o custo, benefício, o custo ali, 19,6%. E, ali, eles ainda citam que o carro funcionou bem nas cidades do século XX, mas que, hoje, já acaba sendo complicado para utilizar o carro como meio de transporte. Nos grandes centros, andar de metrô ou de bicicleta, acaba chegando mais rápido do que se você utilizar o próprio carro para estar trabalhando, não é? Agora, então, vamos lá para as questões do texto. Na número 1, ali da página 24, reportagem, como você estudou no livro, é um gênero textual que faz a cobertura mais ampla de determinado assunto, se comparado à notícia. É um texto jornalístico que aborda um conteúdo mediante extensa pesquisa e entrevistas com pessoas cujo ponto de vista seja relevante ao entendimento do assunto. Na letra A, então, ali embaixo, aqui da número 1, vamos ver a primeira pergunta. Na reportagem que você acabou de ler, o objetivo principal é apresentar informações ou defender um ponto de vista? De acordo com esse texto, apesar que dentro da reportagem apresenta trechos opinativos, o objetivo central desse texto é apresentar informações. Então, você pode colocar ali que o objetivo principal é apresentar informações, tá? O comente ali é porque dentro da reportagem aparecem trechos opinativos de opinião, ok? Mas o objetivo central ali é apresentar informações, correto, gente? Então, vamos lá para a letra B, aqui mesmo da letra B, aqui no finalzinho. As reportagens, assim como as notícias, podem apresentar dois títulos. Um título principal ou manchete e um título secundário, também chamado de subtítulo. Observe esses elementos na reportagem lida e explique as diferenças entre os dois tipos. Então, olha, o título principal é mais abrangente, o título principal é mais abrangente quanto ao tema. Então, é uma chamada a leitura do texto como um todo. O título secundário, ele apresenta o tema de modo mais detalhado. Detalhado, não sei se vocês colocaram isso, mas se quiserem estar colocando, eu dito novamente. Ok? Vocês vão estar copiando? Se sim, me dê um ok, se vocês acertaram. Se eu puder continuar. Podemos continuar, então? Tem um momento que eu vou repetir. Ok. Então, vamos lá. O título principal é mais abrangente. O título principal é mais abrangente quanto ao tema. É mais abrangente quanto ao tema. É uma chamada. É uma chamada. A leitura do texto. A leitura do texto como um todo. A leitura do texto como um todo. O título secundário, o título secundário, o título secundário, apresenta o tema. O título secundário apresenta um tema. Apresenta o tema de modo mais detalhado. O título secundário apresenta o tema de modo mais detalhado. O título secundário apresenta o tema. É só uma perguntinha. Vocês estão me ouvindo? Se estão me ouvindo bem, me dê um ok. Está conseguindo ouvir? Amanda, conseguiu agora? Conseguiu me ouvir? Sim? Ótimo, ótimo. Ok, então, vamos lá, continuando. Então, agora a letra C, da número 1, está aqui. Há várias maneiras de começar uma reportagem. Nesse caso, o autor iniciou com uma pergunta que desafia o leitor. Como tornar viável o uso de bicicletas nas cidades brasileiras? Nessa reportagem, há uma resposta satisfatória no corpo do texto. Desculpa, vou ler novamente. Nessa reportagem, há uma resposta satisfatória no corpo do texto ao questionamento feito no título Justifique a sua resposta. Então, ali ele cita, né? Como tornar viável o uso da bicicleta nas cidades brasileiras? Ali ele coloca a primeira parte. Nessa reportagem, há uma resposta satisfatória? Sim, podemos colocar que sim. Por quê? Então, ali tem uma... Nós temos que justificar o porquê. Então, são apresentados diversos... Porque são apresentados diversos projetos que comprovam a viabilidade... Porque são apresentados diversos projetos que comprovam a viabilidade do uso da bicicleta como transporte coletivo. Desculpa, como transporte alternativo. Ai, meu Deus. Não está me ouvindo, Amanda? Não consegue me ouvir? Os demais colegas estão conseguindo me ouvir? Sim? Eu vou repetir. Então, Amanda, eu não sei o que está acontecendo. Os demais colegas conseguem me ouvir, tá? Você observa ali... Ali... O Daniel está me ouvindo, ok. Ok, Eduardo, estou no capítulo 4 da atividade suplementar, tá? Eu vou repetir novamente a letra C. Sim. No corpo do texto... Sim, são apresentados diversos projetos... São apresentados diversos projetos... que comprovam a viabilidade do uso da bicicleta como transporte alternativo. Então... Conseguiram me entender? Repito, repito... São apresentados diversos projetos... que comprovam a viabilidade do uso da bicicleta como transporte alternativo. Conseguiram agora, gente? Eu vou falar mais devagar, então. Conseguiram me ouvir agora? Certo. Então, vamos lá agora, então, para a número 2. Deixa eu compartilhar com vocês aqui... A questão de número 2. A reportagem é um gênero textual que objetiva informar e formar a opinião dos leitores. Letra A. Após a leitura do texto, é possível afirmar que o leitor vai refletir sobre o assunto e vai se sentir estimulado a aderir ao uso da bicicleta? É uma resposta pessoal, né? Então, ali o que vocês imaginam? Depois de ler esse texto, você acha que as pessoas vão refletir mais sobre esse assunto e vão estar utilizando a bicicleta como meio de transporte? Então, aí eu espero que vocês tenham entendido que os argumentos são bastante convincentes, né? Os argumentos são bastante convincentes. Exatamente, Arthur. Às vezes, aqui para a nossa cidade, possa não ter ainda essa acessibilidade para estarmos utilizando esse meio de transporte, não é? Agora aqui, a letra B. A letra B, então, ali nós temos no primeiro parágrafo, é citada uma pesquisa que aponta fatores importantes para que se faça uso da bicicleta como meio de transporte alternativo. Está pedindo para citar quais são esses fatores importantes ali. Então, são rapidez e praticidade, saúde e custo. Não sei se vocês colocaram isso. Rapidez e praticidade, saúde e custo. Rapidez e praticidade, saúde e custo. Faz assim, eu vou passar o gabarito depois dessas questões que eu já falei. Eu mando para vocês corrigirem depois, tá? Pode ser, Amanda? Se vocês não estão conseguindo, porque ela está com dificuldade de me ouvir. Então, eu vou enviar depois o gabarito e peço para enviar para vocês, correto? Então, eu vou continuar lá. Isso, então, está ótimo. Agora aqui, a letra C. Apesar de o último fator aparecer com o mais baixo índice na pesquisa, aponte a importância dele sob o ponto de vista financeiro. Então, ali, o custo de uma bicicleta, ela não se compara ao valor de um carro, né? Apesar que já tem bicicletas ali que são, sabemos que elas são caríssimas, não é? Já algumas são até mais caras já do que um carro popular, não é? Mas, ainda assim, acaba se tornando mais barato e porque a bicicleta, ela não usa combustível, não é? O combustível somos nós que vamos estar ali pedalando, não é? Depende da gente. Então, acaba por isso, né? A importância deste último ponto de vista financeiro. Nós podemos colocar que o custo de uma bicicleta, ela é bem mais barato que um carro, né? Não são todas as pessoas que vão pagar lá 50, 60 mil numa bicicleta, não é? Não é? São poucas pessoas. Ela vai estar gastando nós, né? A nossa energia e isso vai ser em benefício para o nosso corpo. Exatamente, João. Então, ali vocês podem estar colocando ali que o custo de uma bicicleta não se compara de um carro ou de outro meio de transporte, né? E a economia com combustível e a manutenção da bicicleta é bem mais barato do que a manutenção de um carro. Isso nós sabemos e podemos comprovar, não é? Pronto? Podemos continuar ali para a próxima, na próxima questão? Ok, gente. Vamos lá, letra D. Também uma resposta pessoal. Em sua opinião, esses argumentos são suficientes para convencer o interlocutor? Você acha que, lendo esse texto, esses argumentos que foram apresentados aqui na questão anterior, eles são suficientes para convencer eu, para convencer a você de que nós precisamos, nós, se nós utilizarmos a bicicleta, ela será melhor para nós, né? Custo de vida, para a nossa saúde, para tudo, manutenção, ali não se compara com o carro. Então, será que convence a gente? Então, ali são vocês que vão responder, tá, gente? Não sei o que vocês imaginam disso daí. Continuando lá, então, a número 3 agora. Leia a seguir algumas características do gênero reportagem. Primeiro, os textos podem aparecer em primeira ou terceira pessoa. Aborda temas sociais, políticos ou econômicos. Uma reportagem traz uma linguagem simples, clara e formal. Apresenta discursos direto e indireto. Apresenta discursos direto e indireto. Apresenta objetividade e subjetividade próprio de uma pessoa, né? Ou de todas as pessoas aqui, uma opinião, por exemplo. Textos assinados pelo autor ou alguma entidade responsável, ok? Então, ali no primeiro exercício, a letra A, nós vamos ver qual é a importância de uma reportagem apresentar linguagem simples, clara e formal. O que vocês imaginam ali? Por que que numa reportagem ela deve apresentar linguagem simples, clara e formal? Porque a reportagem, ela tem um alcance muito amplo. Podemos colocar assim. Porque numa reportagem tem alcance muito amplo. Por isso, a necessidade de se ter uma linguagem clara e precisa, tá? Porque tem alcance muito amplo. Aqui não é apenas para as pessoas que têm um maior conhecimento, mas aquelas pessoas que também não têm um estudo tão avançado também. Ela precisa entender os benefícios dessa reportagem citada, que é a bicicleta, ok? Agora, ali na letra B, novamente, está perguntando a sua opinião, tá? Em sua opinião, a reportagem que foi lida, ela aborda temas sociais, políticos ou econômicos? Justifique ali. Então, numa reportagem, ela vai estar abordando quais temas? Ela vai abordar tema social, ela vai abordar um tema político ou um tema econômico? Ou você acha que ela, uma reportagem, pode abordar todos esses temas? Ele envolve ali, se vocês forem pensar, envolve os três aspectos, não é? Tanto social, político e econômico. Certo, gente? O texto envolve esses três aspectos. Por se tratar de um benefício para a sociedade, carece de uma vontade política, né? Para desenvolver a acessibilidade maior aos grandes centros. Envolve também questão econômica, né? Como a diminuição de despesas para cidadãos. Ok? Então, aqui na letra C, vamos ver ali na letra C, deixa eu ver aqui. Informe o autor ou a entidade que assina esse texto. Então, ali nós vimos, é o em movimento. Se vocês forem pesquisar lá atrás, está escrito, em movimento. Ok? Escrevam com letra maiúsculas. Em movimento. Correto? Podemos continuar ali. Agora aqui, na próxima página. O exercício 4. Próxima página, o exercício 4. No terceiro parágrafo, o autor relata que a vontade de pedalar esbarra em obstáculos. Cite os dois obstáculos que dificultam maior adesão ao uso da bicicleta. Então, de acordo com o texto, quais são esses obstáculos ali? A falta de respeito dos motoristas. A falta de respeito dos motoristas. A falta de respeito dos motoristas. E a falta de infraestrutura. Tudo junto ali para escrevermos. Infraestrutura. Ok? Ali no texto cita como as ciclovias e os bicicletários, tá? Então, ali ele cita ali a falta de respeito dos motoristas. E a falta de infraestrutura adequada. Ok? A falta de respeito dos condutores e a falta de infraestrutura adequada. Certo? Vamos para a próxima? Vamos lá. Então, aqui a letra B. Dos entrevistados, 50% consideram que o investimento em infraestrutura cicloviária os faria sair de casa mais vezes pedalando. Qual seria o significado de infraestrutura? Qual seria o significado de infraestrutura? Então, ali. Infraestrutura é um conjunto de instalações, equipamentos e serviços, geralmente públicos, que garante o bom funcionamento de determinada estrutura. Colocaram isso? Sim? Meu povo? Então, ali. O que seria a infraestrutura de acordo com o dicionário que eu, João Gabriel, fazendo ali, cara? Vamos lá. Conjunto de instalações, equipamentos e serviços, geralmente públicos. Que garante o bom funcionamento de determinada estrutura. Conjunto de instalações, equipamentos e serviços, geralmente públicos, que garante o bom funcionamento de determinada estrutura. Podemos continuar? Conseguiram fazer? Sim? Conjunto de instalações, equipamentos e serviços, equipamentos e serviços. Conjunto de instalações, geralmente públicos, geralmente públicos, eu só gostaria que vocês continuassem prestando atenção, tá? Só gostaria que vocês continuassem prestando atenção e fazendo as atividades no escuro. Não tem como você escrever nada. Equipamentos e serviços, geralmente públicos, que garante o bom funcionamento de determinada estrutura. Estrutura, correto? Correto? Certo, gente? Conseguiram copiar? Me respondam, me deem um ok, pra ver se está tudo ok, pra nós continuarmos. Sim? Correto? Eu vou deixar agora o restante do tempo, não vai dar mais pra corrigirmos o restante das questões. Eu vou passar o gabarito dessas questões pra vocês e na próxima aula nós vamos corrigir a aula programada dessa semana, que é o capítulo 5, certo? E vou tentar enviar isso daqui, o gabarito dessas questões que eu já corrigi, porque eu sei que alguns alunos tiveram dificuldade no som, não estavam me ouvindo. Correto, gente?